Pelo 33º ano consecutivo, o Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo, de Macedo de Cavaleiros, participou na Europeade, o maior festival de folclore europeu. Vamos representar o Conselho, o país e principalmente a nossa terra. Desenvolvemos a nossa cultura e não só, para conhecermos novos países, novas culturas, novas tradições. É muito bonito, é uma experiência boa, uma vez que eu nunca tinha viajado assim para tão longe. Também que veio por conhecer várias culturas diferentes e não tinha consciência de que as pessoas de vários países convivessem assim tanto. É um gosto desde sempre e gosto muito de participar, gosto muito do ambiente que a Europeade transmite, da energia. Conhecer outras pessoas, de outras culturas, de outros países é muito, muito, muito bom. Música 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 O caos escolhido este ano foi Turco, na Finlândia, e a cidade encantou os portugueses. É uma cidade muito bonita, com bastante movimento, acolhedora, as pessoas que aqui habitam são muito acolhedoras. Olha, eu achei que é uma cidade bonita, daquilo que a gente viu não é muito grande, é uma cidade bonita. Pronto, a única coisa, o único senão é mesmo o horário, o fuso de horário completamente diferente. Às 11 da noite ainda é praticamente dia, não é? Dá sol. Portanto, deitámos-nos com o sol e acordámos com o sol. O Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo atuou na abertura do festival e ao longo da semana atuou em diferentes pontos turísticos da cidade. No próximo ano, a Europeade será em Portugal, Viseu, e o Grupo Cultural e Recreativo espera participar. Música Música